Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Seguinte, tô com o Corolla aqui, 2008, tá? 2007, 2008 Na verdade, tô com dois Corolla, ó Tô com esse aqui, 2005 Passando por uma revisão E esse daqui, o que acontece com esse Corolla aqui, galera? Esse é automático, esse é manual Esse Corolla, ele tá freando apenas três rodas, tá? Três rodas tá freando dele E ele arrasta outra roda, lá de cá não vai O que que eu fiz o procedimento aqui, galera? Eu vi que ele não tá vindo óleo pra essa pinça esquerda Não vem, né? Esses aqui que vocês estão vendo que caiu Foi a limpeza que eu fiz lá O flexível não tá entupido A pinça tá beleza, os freios é novos O que que eu acho que aconteceu com esse carro aqui, ó? Ele não sai, ó Não sai óleo ali, o carro tá funcionando Você pode pisar no freio e não sai Você tá vendo que tá melado de óleo? Foi porque eu tirei o cano do ABS e joguei um ar Pra ver se tava entupido, obstruído Só que aí saiu o óleo do... Daqui, né? O que tava no cano Mas o problema é módulo de ABS, tá? Ele não acende luz nada Você vê que o fluido é novo, ó O fluido é novo Eu desconfio que alguém mexeu no freio Fez o freio Deu uma coisada nas pastilhas dele E o óleo retornou O óleo devia estar sujo, né? Já fiz os testes tudo aqui Infelizmente É a central do ABS aqui, ó Esse carro tem módulo de ABS Não tem o que fazer, tá? E é esse cano aqui, ó Esse cano é da roda dianteira à esquerda, beleza? Peguei e joguei um ar comprimido nele Pra ver se tava obstruído ou não E dá pra ver que aqui dentro Ele tava amarelo, né? Ele tava bem amarelinho aqui Então o fluido é vermelho O que acontece? Com certeza encolheram a pinça E o óleo retornou E não tem o que fazer, né? Vai ter que mexer nessa peça aqui, ó O módulo de ABS Simplesmente E não é uma peça barata, tá? Então assim Aqui é um diagnóstico rápido Preciso, né? Já pra mostrar mesmo Se você estiver com algum probleminha Com essa questão aí, galera O carro é ruim assim, viu? Freio em três rodas é complicado, viu? Mas, né? Infelizmente é ele aí Tá bom? E não acende luz Não acende nada, galera Simplesmente O carro freia em três rodas Porque não tá indo o óleo pra lá Bacana? Bom, caso o cliente for fazer a reparação Vai ter que Ou fazer a substituição Ou levar alguma empresa Que repara ele, né? O módulo, né? Mas aí eu falo pra vocês aí Tá bom? Gostou? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito, se inscreve no canal Valeu!